As entregas de fertilizantes caíram no Brasil neste primeiro bimestre de 2018, totalizaram 4.560.000 toneladas. Os números são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que mostram que a queda em relação ao mesmo período de 2017 foi de 1,9%. A associação aponta que a demanda que existe neste momento vem do setor de cana-de-açúcar e de algumas compras pendentes para a segunda safra de grãos. A expectativa para o mercado em curto prazo é de baixa movimentação, com a procura aumentando a partir do mês de maio. Enquanto as entregas de fertilizantes caíram no país, entre janeiro e fevereiro, a produção dos adubos aumentou, chegando a 1.296.000 toneladas, indicando alta de 2,5% em relação ao primeiro bimestre de 2017.